Aquele abraço também está de raiva do lado, vai contando a nossa jornal desportiva. Bola para o Jefferson, deu para trás, soltou, foi raiva de uma erra, tira a saia. Pera que não virou isso, é fim do ano! E sempre o jogador Eduardo aí, o jogador Eduardo aí, o jogador Eduardo aí. De novo!